Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, a gente vai ler para vocês agora uma carta psicografada, que ela foi psicografada em 8 de 6 de 2019, que saiu no site cinemafloresta.com.br e nessa carta já dizia, já fazia um alerta, um aviso que teria mortes em massa no Brasil, como está acontecendo agora por causa desse vírus. Vamos acompanhar. Mensagem psicografada sobre mortes em massa no Brasil Mortes em massa no Brasil, venho em nome da Ordem e da Paz, neste ciclo mais evidentemente que desponta no planeta, o ciclo da varredura planetária, da separação do joio do trigo e do encaminhamento das almas para seus respectivos andares evolutivos. Sem sombra de dúvida, é importante que todos os seres humanos estejam atentos a uma insofismável realidade. Os tempos são chegados e estão muito mudados os sintomas físicos e mentais da maioria dos seres. Correntes espiritualistas do mundo todo sentem sobre os ombros os fardos de energias deletárias que estão sendo dissolvidos pelas equipes de resgate de nossas naves. Participam ativamente nas madrugadas com seus veículos espirituais de expedições de auxílio aos grupos que desencarnam diuturnamente em vosso planeta. Como é a morte para a grande parte das pessoas, no entanto, ainda mais sofridos encontram-se os vitimados pelas tragédias de cada dia, nestes tempos implacáveis da transição planetária. Os últimos acontecimentos ocorridos em várias cidades do Brasil e de outros países, com relação às mudanças climáticas e suas consequências no movimento dos fenômenos da natureza, têm deixado no plano astral centenas de seres em condições lastimáveis de sofrimento espiritual. Estes seres, em grande parte, principalmente aqueles que têm esta condição e merecimento, têm sido conduzidos até os postos de socorro espiritual. Na dimensão extrafísica, de divisão espaciais do Comando Astar, hospitais especializados em restauração de corpos astrais e de centros espíritas esotéricos, e de qualquer agregação religiosa espiritualista, onde existem fatores reais de disposição para ajuda espiritual às criaturas encarnadas e às almas já libertas do invólculo carnal. Nem porque existem nossas naves de resgate sob o Comando Crístico, orbitando em torno do planeta para o socorro à humanidade. Na difícil fase de transição que a Terra está enfrentando, deixa de acontecer a lei de ação e reação para os seres que tiverem suas vidas ceifadas no plano físico de forma abrupta, tal qual as dos últimos acontecimentos trágicos mostrados a cada dia pelos vossos noticiários. Um dispositivo importante das equipes de socorro do plano espiritual é a utilização do ectoplasma, de médiuns e criaturas que tenham a condição de doação aos seres que eles encarnam em situações de grande desespero, tais quais os soterramentos, explosões, incêndios e afogamentos, além dos acidentes de toda a ordem, em estradas e nos âmbitos de serviços, vários onde existem riscos permanentes. Houve, nesta madrugada, um ordenamento de falandes mais adestradas em desativação dos núcleos de forças, que são os chakras, dos seres humanos, para haver um correspondente de auxílio espiritual mais efetivo às criaturas em vias de desencarne, que, doravante, serão em número crescente, dadas as condições climáticas em alteração visível de seu ritmo planetário anterior, como resposta e demonstração da inviolabilidade da lei do retorno, aos excessos de toda a ordem cometidos pelos terráticos durante os milênios planetários. As catástrofes coletivas demandam dos núcleos de socorro espiritual, as mais recentes tecnologias desenvolvidas pelos especialistas em dissecção de nós de milhares de fios energéticos, que prendem o corpo físico do corpo espiritual. Muito já se estudou nos círculos espíritas acerca dos desenlaces de involucro físico. No entanto, urgem salientarmos, nesse novo ciclo da Terra, que há que se preparar mais as criaturas humanas para os seus momentos de desligamento da matéria. A falta de conhecimento sobre as leis espirituais atrasa muito a eficiência das equipes de socorro, que necessita ainda esclarecer as almas sobre sua nova condição. Ele deram com circunstâncias de desespero, medo, pavor, ignorância e incredulidade. Não bastando a atuação insalubre do secto de inimigos astrais em regime de simbiose espiritual, agregados aos corpos astrais, nos seres mais comprometidos com a lei divina, ainda a lei do magnetismo, imperando na religação de desencarnados, aos parentes encarnados que ficaram, invocando as suas presenças e atraindo-os para uma perpetuação dolorosa de sua condição interregna. Fazemos um apelo a todos os irmãos esclarecidos das laides espirituais, que antes de estarem com os cios apenas na inversão de nossas frotas do novo ordenamento cíclico da Terra, façam sua parte na conscientização. De populações totalmente desavisadas sobre a imortalidade da alma, sobre a vida astral, com sensações humanas após o desencarne e da prepoderância do fator conhecimento das leis espirituais e merecimento na sintomática do pós-desenlace físico, para haver maior serenidade, autocontrole, paciência e fé nos momentos de grande travessia. Toda a população da Terra deveria estar preparada para os momentos difíceis que o planeta irá atravessar. Já está havendo provas de todas estas situações trágicas que centenas de criaturas irão enfrentar há muito tempo. Mortes coletivas já são cotidianas desde os albores do planeta e são vivenciadas em várias partes do orbe terreno, por inúmeros fatores e mecanismos naturais e de interferência humana. Mas este momento é singular na história da Terra, ainda que semelhante aos ocorridos da Atlântida. Temos um itinerário exaustivamente estudado pelas nossas equipes de resgate, com relação à materialização astral de centenas de postos de socorro, nas regiões que estarão sendo afetadas mais brevemente pelas intérperes. Caravanas de enfermeiros espirituais trabalham incansavelmente sob a ágita de Quinaim e de Mestra Nada, sobre os auspícios de Maria de Nazaré e de Jesus, falange de seres arcangélicos, diluem aos torrentes escuras das impregnações energéticas na estratosfera do planeta. Durante todo o tempo de esvaziamento dos recônditos terrenos onde ocorrem as catástrofes e mortes coletivas do planeta, urge ampliar-se o acervo de informações e de instruções a serem dadas pelos educadores espirituais e esotéricos, no que tange ao preparo substancial dos seres para a consciência dos sintomas enfrentados no pós-desenlace do invólucro físico. Há que lembrá-los da correspondência entre as condições morais e espirituais que tenham adquirido em suas experiências carnais e o estado de seus corpos astrais e de suas sensações no pós-desencarnes. Muitos acontecimentos estarão sendo enfrentados daqui para frente, durante todo o período de adaptação do planeta, ao seu novo eixo de rotação e à sua nova vibração galáctea. Toda a engrenagem de viabilização do ciclo de provações, expiações e dores deste Orbre Escola, através da interferência dos submundos umbralinos na vida dos terráqueos, tem sido destruída pelas equipes de desinfecção astral da Terra, um dos departamentos de atuação de nossas frotas. Neste setor, laboram exaustivamente os trabalhadores especiais da Umbanda, seres de luz intensa vindos de Aruanda, ou seja, reinos de luz de universos transdimensionais, a pedido de Sanat, Kumara e de Santi. Zerman, além dos comandantes dos portões dos labirintos abissais da Terra, frequentemente confundidos com seres trevosos, sendo, no entanto, os guardiões mais capacitados para enfrentarem a vibração densa do interior astral do planeta. São estes preparados em estações intergalácticas ou departamentos cósmicos de recursos supraordinários para o exercício de suas funções de confronto com o reino do anticristão, do anticristo. São estes especialíssimos seres, os generais, responsáveis pelo encaminhamento de almas para turbilhões de descida vibratória. 666, são esseias, estes preparadíssimos seres, termo que se degenerou para Exus, que de qualquer forma representa os oficiais da justiça divina. No que tange ao nosso papel de comandante dessas naves criadas através do amor de Sananda, para que o resgate também dos seres em condições de estagiar em dimensões de frequência superior, deixamos aqui registrado o nosso apelo aos canais de comunicação espiritual, que traçam um roteiro de explicações de alcance de massas, quando as preparações que devem ter para atravessarem possíveis momentos de calamidades previstas para uma grande parte da população terráquea, não no afã de salvarem ou sobreviverem, mas no sentido de conhecerem uma nova forma e de viver, no plano do espírito, em que suas condições de raciocínio, lucidez e preparo moral e espiritual darão contorno mais tranquilos ao cenário de suas novas vidas nesses outros planos dimensionais. Não vamos aqui novamente expor princípios já consagrados e do conhecimento humano, tal qual o legado de Kardec, de Cristo e dos prepostos da era de Aquário, já delineados por Saint-Germain, além de tantos outros mensageiros, mas que vieram preparar os homens para as transformações necessárias à sua evolução, mas traduzir a nossa preocupação a respeito de uma necessária agilização do processo de despertamento espiritual, para se evitarem momentos ou milênios de mais sofrimentos por parte dessa população terráquea, que já vem atravessando portais de migrações e esquemas planetários, a eons e que passa, a partir de agora, o poder optar pelos seus novos rumos cósmicos por terem já obtido a condição de semearem flores ou ervas daninhas nos treiros de suas jornadas evolutivas, com nosso augúrio por vislumbrarmos uma nova terra surgindo e novos seres cristal apontando apontando no horizonte do planeta, encaramos estes momentos de caos de planetário como uma intervenção da lei divina, a favor de sua criação, a alma imortal, e com a nossa flâmula do amor incondicional voltado para o socorro a todos vós, amados da terra, deixamos aqui o nosso convite a este preparo, a que nos referimos para que o desencarne tenha o seu sentido real de mudança frequencial, de moléculas e de inteligência, com a mesma identidade espiritual em sua expressão de consciência cósmica, e que não represente apenas um momento de indizível dor em vossa situação de jungidos a um corpo físico planetário que é o referencial que a grande maioria de vós nestes âmbitos tacanhos de interpretação das leis imutáveis da evolução. Estamos em auxílio à terra. Confiai na suprema perfeição dos desígnios de nosso Pai e mantende a paz interior nos momentos de passagem, pois sempre haverá quem os esteja aguardando e os esquecendo na chama divina do amor universal. Com minhas saudações de imenso respeito aos meus irmãos da terra, Ashtar Sheran, livro, romance espírita que mais nos impactou. Indicamos Zíbia Gasparetto. Então, essas informações foram retiradas do site Cinema Floresta. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificações quando postarmos um novo vídeo. Até o próximo!